Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Marcos Padovani da Padovani Music School e a partir desse vídeo você verá uma série de vídeos com o objetivo de te ajudar a conhecer melhor as ferramentas para loteria de metais nós falamos muito sobre as ferramentas nos nossos treinamentos, também em todos os vídeos que fazemos nós falamos muito das ferramentas, mas nós achamos interessante fazer uma série de vídeos para falar de todas as ferramentas uma de cada vez e para explicar para vocês sobre a ferramenta e como você pode adquirir muito bem, a ferramenta escolhida para começar essa série de vídeos foi essa daqui o alicate para destravar tubos você vai ver no vídeo, eu vou colocar a imagem dele então eu gostaria de mostrar para vocês e explicar um pouquinho sobre como é essa ferramenta uma coisa que caracteriza essa ferramenta é que ela tem aqui no bico do alicate ele é curvo, ele é curvo para que você coloque um tubo aqui dentro e observe que ele tem um diâmetro de um lado e outro diâmetro do outro lado você percebeu? aqui ó, ele é aberto e aqui ele é mais fechado isso faz com que você consiga pegar no tubo para que você batendo no martelo aqui você vai fazer o tubo e se movendo, né tá bom? então eu vou colocar uma foto para que vocês possam ver então essa parte aqui ó como você pode ver aí na foto ela é a parte que vai apoiar, né no tubo externo para que você batendo aqui você consiga destravar o tubo, né ou começar o processo de destravamento do tubo, né outra característica interessante desse alicate é que ele tem esse parafuso limitador ou seja, quando você ajusta, né o fechamento dele de acordo com o diâmetro do tubo você encosta o parafuso para que você ao apertar o alicate não esmague o parafuso né, o tubo melhor dizendo entende? então o que caracteriza principalmente esse alicate é isso é que ele tem aqui no seu bico curvo tamanhos diferentes em cada lado, né para que você no lado menor encaixe na parte que você vai forçar sem que no lado contrário aqui aperte o restante do tubo ou seja, ele vai apertar apenas naquela área ali como você pode ver na fotografia, na foto aí tá bom? esse alicate você pode comprar em lojas especializadas em ferramentas para loteria de metais e tanto no Brasil como no exterior você encontra, né então a gente vai deixar aí também na descrição do vídeo os locais que você pode encontrar essa ferramenta e essa aqui é uma ferramenta que é muito bom você ter o mais rápido possível quando você iniciar na loteria dos metais porque ela vai ser muito útil para você tá legal? então, tá aí ó alicate para destravar tubos, né ou para desemperrar tubos, né tá bom, meus amigos? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem atentos aí para a próxima ferramenta dessa série de vídeos valeu? um forte abraço muito obrigado 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 Amém.